Um exemplo concreto, não sei se conheço o engenheiro Xangolola. Conheço, sim. Pois, Xangolola é professor, não sei se ainda é, ele era professor de topografia na Inmetro, os alunos de Construtção Civil. E muitas vezes em Xangolola fazíamos alguns trabalhos, eu sempre, sempre, sempre fui atrás de Xangolola. E acho que ele conseguiu aplicar alguma vez, em que ele tinha que introduzir aos seus estudantes a ferramenta que é o AutoCAD Civil. E eu acredito que ele tentou, porque ele é uma pessoa muito aberta, ele estava sempre pronto para essa escola. Porque ele dava aulas de topografia, ele esforçou-se, eu sei que ele esforçou-se na época. Eles lidam muito com implantação de obras e projetos de estrada. Um estudante de engenharia civil que tem uma percepção já de que a topografia funciona assim, levantar alguns pontos, alguns elementos no terreno, passar por um software que me dá perfil.